Nossa cozinha vai ficar aí por conta da Maria Silva, que vai nos ensinar essa receita desse bolo de coração. Eu já vou lá pra Maria rapidamente, só pra gente passar aqui logo os ingredientes, pras pessoas já irem anotando. Pega então, ó, caneta, pega papel, pega aí teu celular, vai anotando no bloco de notas, tá bom? Que a gente vai divulgar agora a receita direitinho pra você. Então vamos lá com a receita, Maria. Maria, o que é que a gente vai utilizar nessa receita desse bolo de coração de hoje? Vinheta. A gente tem vinheta, olha aí, a gente tem vinheta agora do Ferreira Supermercado, que é o nosso grande parceiro aqui do programa, Bom Demais. E todos os ingredientes, inclusive, que a gente vai divulgar aqui no programa, são lá do Ferreira Supermercado, então roda a vinheta. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Muito bem, agora sim, oficialmente, bom dia, Maria, pra você. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Vai passar o dia dos namorados acompanhada ou solteira como eu, mulher? Conta aí. Acompanhada. Acompanhada. Tô casada. Tá casada há quanto tempo já? Conta aí pra gente. Há uns 5 anos. 5 anos, há muito tempo já, né? Já tem filhinho ou não? Tenho uma filha de 24 anos e um filho de 4 anos. Ô, fofura, minha gente, bom demais. Então, você provavelmente vai fazer esse bolo aí pro maridão. Sim. Ê, delícia. Então, vamos lá divulgar aí esses ingredientes que a gente vai utilizar nesse bolo de coração red velvet. Vamos lá. O que a gente utiliza hoje, Maria? Conta aí. Vamos falar da massa red velvet, né? Que é uma massa que a gente chama de veludo vermelho, né? Que é uma massa macia, uma massa que ela tem essa textura de veludo, né? E, ao contrário de que algumas pessoas pensam, não é uma massa branca com um corante vermelho, né? Essa massa, ela é uma reação química do vinagre com cacau e é que chegou nesse ponto de vermelho. É claro que não é tão intenso. A gente coloca um corante pra dar essa intensidade na cor e aqui são os ingredientes e o passo a passo. A primeira coisa que a gente faz pra essa massa, a gente faz aqui um leite talhado, que a gente chama de banter milk, né? Sim. Como a gente não encontra por aqui, a gente faz, né? É o leite e vinagre, que é o que vai causar a reação juntamente com o cacau. Ah, então o segredo é o leite ou o vinagre, né? O vinagre com o leite talhado, que é o banter milk, e o cacau. Ele vai dar essa reação onde ele vai dar essa cor vermelhada. Muito bem. A gente, então, Maria, vai fazer o seguinte, a gente vai colocar novamente aí na cartela o que a gente vai utilizar nesse bolo de hoje. Coloca aí a cartela. Olha só, Maria. Então hoje a gente vai utilizar 5 ovos, 150 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de baunilha, 500 gramas de margarina, 80% gordura, não é isso? Sim, sim. Sim, sim. 125 ml de leite integral, 10 gramas de vinagre, que é pra fazer aí essa misturinha que a Maria acabou de dar essa dica bem legal. 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 17 gramas de chocolate em pó. No caso é cacau, tá? O cacau, não é isso? Aí tem chocolate, mas é cacau. Tem que ser o cacau. Tá certo. 50%. 100%. 100% é aquele amarguinho mesmo, pra dar aquele amargo gostoso que a gente adora. 5 gotas de corante vermelho, pra dar o vermelhinho aí. É, ou quanto baste, né? Ou quanto baste, que é a pessoa que vai saber a intensidade do vermelho que ela quer. Muito bem. 12 gramas também de fermento em pó, uma caixa de leite condensado. Para o brigadeiro. Que é pro brigadeiro, né? Que a gente vai colocar em cima. Uma caixa de creme de leite, 50 gramas de chocolate em pó. 50% ou é o cacau também? 50%. Tá certo. Uma barra de chocolate ao leite, eu adoro, menina. Ah, é bom demais. E tem o brigadeiro branco também, né? E o brigadeiro branco, que é dois amores, é um branco e um preto. Então, ó, no brigadeiro branco você vai utilizar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 30 gramas de leite em pó, uma barra de chocolate branco. Anotou tudo direitinho? A barrinha, gente, é aquela pequenininha. Ou então, 50 gramas daquela grande, você compra e pesa 50 gramas da barrinha de chocolate, tá bom? Muito bem. A Maria já está aqui, literalmente, com a mão na massa, né? Preparando aqui esse nosso bolo red velvet aí, especial do dia dos namorados. Menina, essa massa fica bonita, né, Maria? Sim, aqui ela já está pronta para ir para o forno. O que você colocou aí? Explica para a gente. Primeiramente, eu bati o açúcar com a manteiga. Sim. Coloquei os ovos depois, a gente bate na batedeira, mas aqui eu bati com o fuê mesmo, pode ser com o fuê. Aí depois a gente vai colocando os secos, o trigo, peneirando, o cacau e o fermento. E por último, a gente vai intercalando aí o leite talhado, né, com o vinagre. E tem óleo também, eu não coloquei na receita, mas tem aqui 50 ml de óleo, tá bom? Agora deixa eu te perguntar, esse segredinho aí do vinagre, né, com o leite, a gente pode utilizar também em outras massas, em outros bolos, como é? Pode ser, mas aqui nesse bolo é importante porque ele, quando foi descoberto esse bolo, foi pela sua reação química do vinagre com o cacau. Mas pode usar em outros bolos também, se você quiser. Muito bom, então fica aí essa dica, viu gente? A massa realmente fica muito bonita, né? Brilhosinha, e olha esse vermelho, gente, que coisa linda. Aí você estava dando aquela dica também da coloração, né? Que aí pode colocar para mais ou para menos? Para menos, vai depender de como você quer o seu vermelho. Se é mais intenso, se é mais fraco, aí você que vai, é quanto baste de tinta, tá bom? Pode ser usado também, em vez de você usar essa tinta em gel, né, que a gente compra nas lojas de confeitaria, é a pastazinha de beterraba também. Olha aí, então fica aí também. A gente faz a pasta de beterraba, faz uma redução dela, e aí você pode usar também ele aqui, que fica mais natural. Bom demais! E olha, o que é que está aqui no fogo já? Aqui nós vamos fazer o brigadeiro branco, já coloquei aqui o leite condensado, vamos colocar o creme de leite e depois finalizar com um chocolatezinho branco. Então é aquele brigadeiro tradicional, né? Brigadeiro tradicional. Qual é o ponto? O ponto, ele é para menos, um ponto a menos do que o ponto de recheio. O ponto de recheio é quando ele cai e não se mistura. Sim. Então a gente vai deixar ele um pouquinho mais mole, que é para ficar, para a gente poder colocar no piscininha, tá? Porque aqui é uma forma piscininha. Certo, então nem aquele ponto de brigadeiro de enrolar. E nem o de recheio. E nem o de recheio, que já é aquele mais líquido, né? Mais líquido. Então ele fica entre... Ele fica um ponto a menos do recheio, as confeiteiras vão entender, é um ponto a menos do recheio para bolo. Tá certo. Maria, eu vou te deixar aí na cozinha, terminando aí esse bolo delicioso que eu estou aqui desejando. Doida de vontade de comer, de experimentar essa maravilha. E ó, a Maria está aqui encerrando já o preparo desse bolo delicioso, de Red Velvet, para o dia dos namorados. Maria, conta aí em que processo você está agora do nosso bolo. Já estou fazendo aqui o brigadeiro preto, né? Sim. Esse aqui já está pronto, que é o branco. Olha aí, a gente vai mostrar agora para você a textura. Tem um colherzinho aí, Maria, para a gente mostrar aí como fica a textura desse nosso brigadeiro para você que está em casa. A gente falou até que não é aquele efeito do recheio, nem do brigadeiro de enrolar. Olha só. Ó, a gente vai ver agora imagens desse brigadeiro delicioso. E ele vai para o recheio, não é isso? Isso, ele vai para o recheio. Olha, ele vai para o recheio. E agora a gente está concluindo também, né, Maria? É, o brigadeiro preto. O brigadeiro preto. Tem alguma diferença do preparo aí, fora o chocolate, né? Não, preparo. A gente coloca o leite condensado, o creme de leite, um leite em pó. E nesses aqui eu coloquei um pouquinho de leite líquido também, tá bom? Tá certo. Mas é a mesma base mesmo. Aqui só muda mesmo o chocolate, tá bom? E ele também vai ficar com esse efeitozinho. Cremoso. Cremoso. Mas não tão duro assim. Ele vai ficar cremoso, porém um pouco líquido, tá bom? Muito bem. E aí, gente, para decorar, para ajudar nessa decoração desse bolo, é só acrescentar esses moranguinhos que realmente fica lindo, né? E delicioso. Aqui eu coloquei o merengue, é um merenguezinho, que para combinar com morango e combinar com champanhezinho, né? Para quem, os casais, né? Que vai... Muito bom. Comemorar, pode estar combinando com um espumante, na verdade. Esse merengue, ele é caseiro ou a gente compra no supermercado? É caseiro, eu fiz. Ah, e você também fez o merengue? Uhum. O que é que leva esse merengue aí? É clara e açúcar. Eu já fiz uma receitinha aqui de merengue, é a mesma receita que eu fiz outro dia, tá, gente? Só isso, gente? Ó, clara e açúcar. E açúcar. Aí bate tudo na batedeira? Isso, leva em banho-maria e depois bate na batedeira. Muito bem, até ficar aí nesse ponto, então, de merengue para você decorar aí não só esse bolo, mas também outras receitas. Ô, coisa boa, gente. E tem amor espalhado também aqui na nossa cozinha. O bolo é de coração. Olha aí, que lindo, gente. Você vai desenformar agora. Vou, mas não vai dar tudo, né? Olha aí, vamos desenformar agora o nosso bolo Red Velvet para decorar. Olha aí. Estamos já encerrando o programa, não acredito. Já um beijo para você. Obrigada, viu, Maria? Obrigada a toda a produção aí do programa. Bom demais para você. Obrigada. Que nos acompanhou nessa manhã bonita de quarta-feira. Amanhã tem mais, a partir das 7h40, logo depois do BG Manhã. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL